O sol mal despontava no horizonte quando a agitação para a festa do vizinho começou. Carne sendo preparada, fogo aceso, mas antes uma pausa para um café da manhã reforçado. Aqui como é costume, o povo gosta muito da polenta, só pecado, com salame, queijo, a cuca que não pode faltar porque é uma coisa alemã, e o café, café colonial, que é feito com toda a comunidade, todo mundo colabora, trazem os pratos. Para garantir o sucesso da festa, todos colocam a mão na massa. A gente já começa no sábado, na verdade, a festa do vizinho aqui, e todo mundo se ajudando. No domingo de manhã a gente já levanta cedo, vem para a organização, cada um vai fazendo uma parte, e vamos montando a festa. No Lago da Paz, a vizinhança caprichou na decoração. Quem passou por lá, pôde ver um vizinho em cada lado da ponte. Morava um vizinho para o lado do rio, e outro para o lado de cá. E é o que a gente pensou de homenagear o dia do vizinho, colocando eles aqui com nós, contando um pouquinho da história, né? A movimentação em dois vizinhos é para celebrar o dia do vizinho em grande estilo. Na cidade e no interior, há mais de 100 pontos em que os vizinhos estão comemorando. A adesão é tão grande que esta é a 21ª edição da festa do vizinho. Antes de colocar a carne na brasa, nada como uma música em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Afinal, vizinhos abençoados, churrasco garantido. Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida No interior, tradição é tradição. Na Linha Benete, a festa só começa depois de uma oração. Tem que agradecer. Primeiro, acho que tudo começa com Deus, né? Primeiro, a gente sempre tem esse costume aqui na nossa comunidade. Antes de qualquer evento que vai fazer, tem o culto. Mesmo que faça uma festa, coisa assim, primeiro começa com a missa daí, né? Mas hoje, como a gente não dispõe do padre, a gente faz um culto com os ministros, né? Mas primeiro, sempre agradecendo a Deus para depois fazer a partilha. Para muitos, a festa é uma deixa para escapar da rotina e aproveitar a companhia dos vizinhos. Pelo menos é o que dizem os moradores dessa comunidade na Linha Jacutinga. No dia a dia, a correria, a gente quase não tira tempo de visitar os vizinhos. E agora é a oportunidade de a gente se reunir. Daí, todo ano a gente faz o dia do vizinho, né? E a gente está muito feliz com a participação de todos, né? Porque o vizinho é o teu primeiro parente, né? Quando você precisa de algo, você sempre vai no teu vizinho, né? Então, é muito importante, é muito bom a gente se reunir, tirar esse tempinho para a gente festejar, como já disse o seu Antônio, né? Então, é muito bom. A vizinhança aqui é tão acolhedora que até o seu avaldi, que trabalha em Pato Branco, não quer sair de dois vizinhos. Eu trabalho em Pato Branco, mas eu tenho casa aqui, vivo aqui. É a primeira vez que eu participo com o pessoal aqui, mas pense um povo acolhedor, uma festa gostosa de se estar, como das poucas que eu já participei. E é claro que a intenção é manter essa tradição viva por muitas e muitas gerações. A tradição pegou e com certeza não vai morrer não. A cidade é muito atrativa para esse tipo de evento e a comunidade se envolve e o dia do vizinho sempre é esperado. Sempre é a data oficial do município, último domingo de janeiro. Tô que teha a cuia, tô que te vamos cega. Obrigado.